Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vim com mais uma opção aí, gente, pra ser de Natal de vocês. Vou fazer uma receita hoje maravilhosa com batata, muito fácil e deliciosa, tá? Espero que vocês gostem. Ó, eu tô usando, aqui tem quatro batatas, média pra grande. Eu já descasquei elas. E aí eu vou cortar assim com a faca, mas pode passar no mandolim pra ela ficar bem fina. Ó, se quiser, pessoal, pode cozinhar essa batata assim, inteira, e aí depois vai cortando, tá? Fica até mais fácil pra poder cortar. Tô cortando agora porque eu quero que ela fica bem molinha, bem cozida mesmo. Tem que ficar bastante macia pra me montar a receita que eu vou fazer. Ó, eu vou cortar. Ó, já terminei de cortar. Ó, tá bem fininha, o máximo que eu conseguir. E agora eu vou colocar na panela. Ó, tô colocando aqui na panela com água. Eu já deixei a água, já ir dando uma esquentadinha pra adiantar. Só vou colocar mais um pouco de água. Se quiser, pode fazer na panela de vapor também. Quem tiver uma panelinha de vapor. Ó, vou colocar mais um pouco de água aqui. E um pouco de sal a gosto. Vou colocar só um pouquinho de sal. E vou deixar cozinhar até ficar bem macia, bem cozida. Ó, pessoal, eu vou utilizar 500 gramas de peixe, tipo bacalhau. Eu compro embaladinho naqueles pratos de isopor. Então, é um peixe salgado e vem escrito tipo bacalhau. É bem mais barato, gente. Bem mais em conta mesmo, tá? E eu tô usando aqui 500 gramas. Eu deixei de molho e fui trocando a água quatro vezes, tá? Eu vou jogar essa água aqui fora e vou mostrar o que que eu vou fazer. Gente, essa receita fica uma delícia. É uma opção maravilhosa pra ceia de Natal de vocês. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Que fica muito bom. É bem carnudo e sai muito em conta comprar esses peixinhos. Se quiser, dá pra comprar aqueles peixinhos, filé de peixe salgado. Deixar lá no sal, na geladeira, uma semana. E dá certo também. Ó, já escorri a água, tá? E espremi. Peguei o filézinho assim, ó. Espremi bastante pra sair toda a água que tinha nesse peixe. E aí, o que que eu vou fazer? Vou dar uma temperada nele agora. Porque depois ele vai pro forno. Então, enquanto isso, ele vai ficar aqui pegando um tempero. Ó, vou adicionar um pouquinho de cominho a gosto. Pimenta do reino a gosto. Um pouquinho de chimichurri a gosto também. O temperinho que você tiver em casa, vocês podem usar, tá? E azeite. Vou colocar um pouco de azeite a gosto também. E vou mexer. Esse peixe, gente, tipo bacalhau, eles são muito saborosos. Então, é... já tem um sabor próprio dele mesmo. Os temperos é só pra deixar ainda a receita mais saborosa. Ficar muito bom. Ó, dei uma mexitinha. Pra ele ficar aqui nesse tempero marinando. Enquanto eu vou preparar os outros ingredientes, vai ficando aqui marinando. Ó, pessoal, agora eu vou preparar um molho bechamel. Pra quem não conhece, é molho branco. Tô colocando aqui, mais ou menos, uma colher de sopa bem cheia de azeite. Vou adicionar também dois dentinhos de alho e duas cebolas. A minha cebola eu usei duas, porque era bem pequena. Vou deixar o alho dar uma douradinha primeiro, pra soltar o sabor. Porque se eu colocar a cebola aqui, vai chorar água. A cebola chora água e o alho não frita. Ó, já dei uma douradinha no alho. Agora sim, eu vou colocar a cebola picadinha. Por que que eu não coloquei a manteiga? Porque eu queria deixar o alho assim, ó, douradinho. Soltar bastante sabor, então por isso que eu coloquei o azeite. Vou deixar refogar um pouco a cebola com o alho, pra misturar os sabores também. Ó, já tá bem refogadinho, ó. Olha que cor bonita. Ó. Aí agora eu vou colocar a manteiga. Eu vou adicionar uma colher de sopa bem cheia de manteiga. Ou margarina. Vou deixar ela dissolver aqui. Aí agora eu vou colocar, gente, duas colheres de sopa rasa de farinha de trigo. E vou mexer bastante pra dissolver essa farinha de trigo na manteiga. Ó, já dissolveu. Ó. Aí agora eu vou colocar o leite aos poucos. Eu tô usando 600 ml de leite. Vou colocando aos poucos e vou mexendo sem parar. Vai virando um mingauzinho grosso, vai colocando mais leite e vai mexendo. Desse jeito não empelota. Pode fazer que vai dar certo. Sempre mexendo. Ó. Virou mais um mingau grosso. Vou colocar mais leite. E assim até eu finalizar com o leite que eu tô usando. Agora eu vou colocar o restante do leite. Ó, gente, agora aqui é só ficar mexendo até engrossar. Tá? Depois eu vou colocar mais um ingrediente aqui pra deixar esse molho branco bem saboroso. Com bastante sabor. Ó. Só ficar mexendo. Vai ter os pedacinhos de cebola. Ó. Já tá começando a engrossar, ó. Ó os pedacinhos de cebola, gente. Ó. Agora eu vou colocar uma folha de louro. O louro vai dar um aroma bem gostoso, um sabor. E sal a gosto. Não vou colocar muito sal na receita porque o peixe é um peixe salgado, né? Então eu não vou arriscar. Agora eu vou deixar ferver aqui mais ou menos uns três minutinhos pra cozinhar a farinha de trigo. E soltar mais sabor dessa folha de louro. Ó. Você vê só os pedacinhos da cebola. Ó, gente. Já tá prontinho, ó. Olha que delícia. Geralmente o molho branco não vai esse monte de cebola, tá? Mas eu coloquei hoje. Aí agora eu vou adicionar uma caixinha de creme de leite. 200 ml. E aí é só misturar bastante pra dissolver bem. Ó. E tá prontinho. Agora eu vou montar. Ó, pessoal. Eu vou usar essa travessa aqui. Que ela é alta. É uma travessa média. Mas ela é alta, tá? Vou usar ela. Aí eu vou colocar um pouco desse molho branco aqui. Vou dar uma espalhadinha. Vou colocar metade dessa batata. Ela tá bem cozida. É assim mesmo que eu queria que ela ficasse bem cozidinha. Vou ajeitar ela aqui. Gente, essa receita engana qualquer um, tá? Achando que é bacalhau mesmo. Porque fica muito gostoso. O sabor é idêntico ao bacalhau. Dá pra enganar direitinho. Fazer essa receita maravilhosa. Colocar na mesa de ceia de Natal. Ou de Ano Novo também. Dá pra fazer essa receita. E todo mundo vai achar que é bacalhau. Aí pergunta, é bacalhau ou fulano? É bacalhau. Ó, e agora eu vou colocar o peixe aqui. Ó. Que já tá bem temperadinho. Tem o sabor dele. Na hora que for pro forno, gente. Vai misturar esse sabor estudo. E vai ficar muito gostoso. Ó, ajeitei aqui. Agora eu vou colocar cebolinha verde. A gosto, por cima. Eu não vou colocar coentro. Porque o coentro, ele é forte, né? Então, rouba um pouco o sabor do peixe. Que o sabor do peixe que vai prevalecer aqui nessa receita. Aí agora eu vou colocar azeitonas roxa. Eu tô usando a roxa porque tava na promoção e eu comprei sachês. E elas é sem caroço, tá, gente? Ó, sem caroço. Tava na promoção, eu comprei dois sachês logo. E aí eu vou colocar um pouco aqui no meio. Gente, se for azeitona com caroço, não coloca no meio, tá? Alguém pode quebrar um dente aí na hora de comer. Porque tem um caroço. Então, não coloca azeitona com caroço aqui no meio. Se quiser, pode colocar só por cima. Porque é perigoso quebrar o dente. Ó, coloquei uma quantidade que eu gosto, tá? Azeitonas é a gosto. E aí agora eu vou finalizar com a batata. Ó, tá bem cozida. Gente, compartilha o vídeo, tá? Compartilha o vídeo com a família. Que vai ter várias opções aí de Natal pra vocês. Ó, vou colocar o restante do molho branco. Ó, vou puxando assim dos lados, ó, que o molho vai descendo. Vou dar uma balançadinha pra misturar bem o molho. E aí eu vou finalizar com queijo mussarela a gosto. Vou colocar o queijo mussarela, mas pode ser um parmesão. Ou até não colocar queijo nenhum, tá bom? Ó. E aí eu vou finalizar com azeitonas por cima. Pra dar aquela decorada bonita. Ó, finalizei com azeitonas por cima. Depois eu só vou colocar uma cebolinha verde depois que sair do forno. Vou colocar por cima também pra ficar mais bonito. E agora eu vou levar lá no meu forno a 200 graus por 25 minutos. 20, 25 minutos, tá bom? Que é o tempo de cozinhar o peixe e dar aquela douradinha por cima. Ó, pessoal, resultado final. Acabei de tirar do forno. Ó, já coloquei um pouco de cebolinha verde. Olha que delícia. E tá prontinho. Mais uma receitinha aí maravilhosa pra vocês. Que delícia, gente. Agora eu vou provar. Ó, gente, preparei meu pratinho. Olha que delícia. Tá bem quente, aí fica mais molinho. Mas depois que dá uma amornada, fica mais firme, tá? Mas tá uma delícia. Ó, um pouquinho de azeite por cima. Olha, fica bem cremoso. E agora eu vou provar aqui um pouco. Ó, olha, gente, como é que fica bem cremosinho. Gente, que delícia. Muito bom. Hum, bom demais. Saboroso, uma delícia. O sal, pra mim, tá o suficiente. Muito bom. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, deixa o like. Compartilha pra outras pessoas estarem conhecendo meu trabalho. E aprendendo também, né, gente? Fazer essas receitinhas maravilhosas. E se inscreve aqui no canal. E lembre de ativar o sininho, tá bom? Beijos pra todos vocês. Fica com Deus. E nos vemos até o próximo vídeo. Tchau.